Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 56, versos 3 e 4. Em me vindo, o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Esse Salmo descreve um momento muito complicado e difícil para Davi. Ele estava fugindo de Saul e vai para Gat, uma cidade filisteia, a mesma cidade do gigante Golias que ele havia matado. E ali, ele não foi bem recebido e temendo pela sua vida, de acordo com a história que está registrada no livro de 1 Samuel, ele precisou fingir que era louco, a fim de escapar com vida. E nesse momento de temor, ele expressa toda a sua confiança em Deus e diz, Nesse Deus ponho minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Eu preciso dizer algo muito importante para você hoje. É natural sentirmos temor ou medo quando somos ameaçados por alguma coisa que coloque em risco a nossa vida, seja ela emocional, financeira, profissional, acadêmica ou física. E muitas vezes, diante dessas ameaças, não conseguimos lidar com esse temor. E isso nos leva a intensas crises de ansiedade, pânico e tentamos nos esconder ao invés de enfrentar. Eu sei que muitas vezes, necessitamos até buscar apoio profissional para nos libertar desses temores e medos. Quando eu falo de confiança em Deus, eu estou falando de algo que eu desenvolvo todos os dias. E ela cresce em minha vida a partir do momento que eu passo a conhecer mais quem é Deus. Passa melhor pela crise quem conhece melhor a Deus. No livro de Isaías, capítulo 10, verso 2, nós encontramos esse lindo hino de louvor. Quando Davi diz, em me vim do temor, ele está nos dizendo que não podemos evitar que muitas vezes o temor venha sobre nós. Mas, diante dele, podemos ter atitudes que nos ajudam a evitar sentir mais temor do que o necessário. E a primeira e mais importante de todas as atitudes é confiar em Deus. Todas as demais atitudes que eu tenho que ter para vencer os meus medos e temores, precisam ser sustentadas pela nossa confiança em Deus. E é com essa confiança em Deus que Davi diz, que me pode fazer um mortal. Davi confiava na providência de Deus para a sua vida. Por isso eu digo sem nenhum medo para você, sofreríamos bem menos temor se confiássemos mais nas providências de Deus. Nada daquilo que muitas vezes as pessoas nos fazem, do mal que elas nos causam, dos temores que elas nos provocam, passa despercebido aos olhos de Deus. Deus sempre age na hora certa e age para o bem e para a felicidade daqueles que confiam nele. Eu não sei quais são os seus temores hoje. Eu não sei qual é a sua ansiedade ou crise, mas uma coisa eu sei. Deus não desampara aqueles que nele confiam. Se você acredita nisso, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado Senhor porque podemos demonstrar a nossa confiança no Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos decepciona. O Senhor sempre age para o nosso bem. O Senhor sempre age na hora certa. Às vezes sentimos medo, temor diante dos inimigos que nos cercam todos os dias. Às vezes nos sentimos impotentes diante das crises que enfrentamos. Mas querido Deus, nós queremos te dizer nesta hora que nós confiamos no Senhor. confiamos nas Tuas providências. E se algo ainda não aconteceu diante daquilo que precisamos, é porque o Senhor sabe o tempo melhor de prover todas as nossas necessidades. Por isso Senhor, é com essa certeza que nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez. E oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela grandeza do Seu poder e da Sua soberania. Obrigado porque você esteve conosco em mais esse momento. Obrigado porque você tem acompanhado e tem compartilhado os nossos vídeos. Se você está passando por uma crise, deixe abaixo aí os seus pedidos, as suas necessidades. E nós queremos orar por você e queremos manter essa corrente de fé cada vez mais forte. Porque quando colocamos diante de Deus as nossas necessidades, Ele sempre vai agir no tempo certo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos encontraremos no nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.